E aí, rapaz, o que é isso aí? O que é que você tá fazendo aí, cara? O que é que tá acontecendo? Ei, rapaz! E aí, 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 rapaz! Parece que ele quer dizer alguma coisa. Foi um assalto? Mas então foi alguém daqui. Diz o nome! E aí, rapaz! Eu vou falar o mesmo! E aí, rapaz! E aí, rapaz! O que é que é isso? A lua se chegou! Não adianta! Tá morto! Dona Guilmar, vem, olha, essa aqui também tá com fundo. Nossa, que diferença! O que que foi, Alexandre? Cadê o Raul? Tá no quarto, por quê? Preciso falar com o meu irmão. O que é isso? Gente! Quem era? O Alexandre, ele veio atrás do Raul. Ele precisava quebrar a casa toda? Corre, vai ver, foi correndo pro banheiro, né? Não, mamãe, coisa mais séria, ele tava com a cara muito esquisita. Esse rapaz não tem um pingo de juízo. Coisa boa, ele não aprontou, né? Fugir por quê, Alexandre? Por causa de uma briga? Tá dizendo que eu feri o cara? Eu tenho que puxar o carro, meu. Feriu como e com o quê? Não, agora não dá pra falar mais nada. Tô exaltura? Tô exaltura, a polícia já tá toda atrás de mim. Olha, Alexandre, escuta aqui. Olha aqui, Raul. Tu é meu irmão. Tu não é meu irmão. Então, me descola essa grana. Eu me mando daqui, eu vou subir por uns tempos. Eu vou sumir do mapa. Como foi que você feriu esse homem? Escamou. Hã? Raspou, pegou de raspou. Foi sem querer. Sem querer? Como? Não me enche. Pera aqui, Alexandre. Pra te ajudar, eu preciso saber de tudo o que aconteceu. Você me disse que brigou com o tesoureiro da firma. Ele te pegou roubando e você reagiu, não foi isso? Fala comigo, moleque. Me conta o que foi que aconteceu, porque senão eu não vou te ajudar. Me solta, porra. Larga. Alexandre, me dá essa arma, cara. Alexandre, você precisa ter paciência. A gente avalia bem o que você está passando aqui dentro. Mas nós vamos te ajudar. O que é isso, rapaz? Que cara é essa? Diz alguma coisa? Ô, Alexandre, se você continuar magoado com a gente, é natural isso. Mas nós fizemos o que devia ser feito. Se você não tivesse obcecado com aquela sua ideia de fugir. Essa história era uma loucura, pegar um avião com a sua namorada. Se você tivesse nos escutado, talvez nós pudéssemos ter evitado o flagrante. Mas você não nos deixou te ajudar. Tava tudo errado, Alexandre. E entre você fugir e se entregar à polícia, é evidente que não tinha opção. Mas está tudo caminhando bem, Alexandre. O advogado vai encontrar atenuantes. Fujam de mim quando eu sair daqui. E se eu não sair, é melhor tomar muito cuidado. Porque eu vou pegar os dois. Mesmo depois de morto. O galã voltou comendo fogo. Vai ver que a namoradinha dele não apareceu. O que foi? Quem veio? Dois inimigos. Olha, calma, calma, calma. A sua namorada vai aparecer, vai aparecer. Estou com tanto ódio. Estou com tanto ódio daqueles dois desgraçados. Os dois que me traíram. Olha, esquece essa raiva, cara. Taca o baco pra frente. Eu não vou esquecer nunca. Eu quero acabar com a raça daquela corda. Os dois. Eu vou destruir um por um. O que você vai fazer, meu irmão? Vai cortar os dois em pedacinhos. A morte é muito pouco pra eles. Eu te avisei que a nossa visita era inútil. O Alexandre piora cada dia que passa. Ainda mais no meio dessas feras. Está cada vez mais violenta. Mas uma coisa a gente tem de tranquilidade. A nossa consciência. Eu estou assustado, Théo. Eu nunca vi tanto ódio assim numa só pessoa. Principalmente naquela frase que o Alexandre disse. Que frase? Que ele vai se vingar da gente, mesmo depois de morto. Senhores, o réu não é uma criancinha inocente. Puros são os filhos da vítima que perderam o pai. Um homem extremoso, bom, digno, honesto. O réu tem 24 anos. Sabe perfeitamente bem o que é um revólver. É capaz de manejá-lo com perícia e até o provou. Porque feriu a vítima mortalmente. Senhores. No mínimo é ridícula a alegação de que não queria atirar. De que não queria matar. Como bem o disse o ilustre representado do Ministério Público, com certeza, o réu queria apenas brincar. O réu é tão jovem. Tão inocente. Não, senhores. Não se brinca com a vida alheia. Não se brinca com a vida de um chefe de família. O réu seguramente... ignora o que seja isso. Ignora o que seja a responsabilidade... de uma esposa, de quatro crianças. Como ignora quase tudo. O réu ignora o que seja uma arma. Não sabe sequer que uma bala pode matar uma pessoa. Ignora até, benedíssimo... que dinheiro não se tome emprestado arrombando cofres. O réu... é inocente. E deve ser posto em liberdade, benedíssimo. Para quê? Para continuar contraindo dívidas. Para pagá-las. Se é que tem a intenção de pagá-las algum dia. Com dinheiro emprestado em cofres arrombados. Nem que para isso tenha que passar por cima das pessoas. Nem que para isso tenha que matar chefes de família. Nem que para isso tenha que usar armas sem querer. Nem que para isso tenha que deixar quatro crianças órfãs. Esse, benedíssimo, é o roteiro desse jovem... que se diz vítima da fatalidade. É a nossa responsabilidade, benedíssimo. Se deixarmos... esse jovem inocente... sair em liberdade... ou se dermos a ele... a pena mínima... ele continuará... na sua senda... arrombando cofres... matando chefes de família... deixando mulheres viúvas... e crianças órfãs. O réu é uma pessoa profundamente... egoísta... sem sentimentos que acredita ser... o centro... do universo. Chega ao cúmulo de alegar que agiu... em defesa própria. A defesa, como sempre... tentará convencê-los de que o réu... é jovem... e não pode ficar tantos anos encarcerado. Com isso poderá, quem sabe... sensibilizar alguns... corações aqui nessa sala. Mas em nome da responsabilidade desse juízo... a promotoria pede a punição do réu... na forma do libelo acusatório... a justa punição... porque ele é culpado de crime de latrocínio... e por isso nós pedimos... a condenação máxima. Obrigado. O que é que tá, Jean? Bom, eu vim te cumprimentar pelo dia de hoje. Eu trouxe até um presente pra você, mas... só desculpa porque eles desengrulharam... sabe como é que é o sistema. Tem que revisitar tudo. É um livro de aventuras. Só pra você se distrair, viu? Não dá essa boca aqui não, cara. Pra que nessa raiva toda? Vem. Já passou, Alexandre. Já foi. Passou pra você. Tá amofando aqui nesse buraco. Ah, meu Deus. Isso é uma linda. Um dia de hoje. Teu aniversário. Eu vim aqui pra te dar os parabéns, cara. Esse ano mesmo, sabe o quê? Tô até contente de te ver. Foi boa. Foi boa a tua ideia. Boa ideia. De vir aqui. A Dinan e a Stella, elas ficaram de vida daqui a pouco. Eu combinei de vir com o Alberto, mas... resolvi vir antes pra conversar a sós com você. Nossa. Tu não sabe como é que eu tô contente de te ver. Eu conversei com teu advogado. Ele tá trabalhando duro. Tá crente que eu vou acontecer nesse buraco e no mundo, né, cara? Alexandre. Todo condenado, ele tem que ficar até o fim da sua pena. É isso. A não ser que você mude esse quadro. Por bom comportamento. Aí sim, você pode sair antes. Isso pode acontecer. Que desgraçado. Que desgraçado? Otávio Jodão. É. Esse cara aí. Esse cara aí. Vocês três. Vocês três que me meteu aqui dentro. Olha, deixa eu parar um minuto. Foi você que pegou aquela arma. E você que apertou o gatilho. E você que matou o cara. Eu tô com a minha consciência tranquila. Os três. Os três desgraçados. Eu estou com a minha consciência tranquila aqui. Deveu você. E é quem fez a cacaua. Para! Para! Guarda! Caramba! 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 Cacuco, cara! Xílico! Desgraçado! Eu já te pego, cara! Você não vai agora, vai ser o fim do mundo! Eu te pego, viu? Te pego! O Del tá demorando. Ele não devia ter entrado sozinho lá. Alberto, você não combinou com ele que vocês iam entrar juntos? Eu não trazei. De repente foi até bom ter me atrasado, Isna. Pode ser que dessa vez eles se entendam lá dentro. Acho muito pouco provável, Alberto. O Del não devia ter entrado lá sozinho. É perigoso. Bobagem! Vai ver que fizeram as pazes e estão lá batendo um maior papo. Pode até ser, Estela. Mas acho muito pouco possível. Droga! Del! O Alexandre quase que me matou! O que? O que é isso? O que é isso? O guarda! Ele tirou um estilete, um punhal, sei lá o quê, ia me furando. Mas o que é isso? Que horror! Você tá bem? O Alexandre tá completamente louco. Esgotou. Gente! A dona Amaroka ficou chateada comigo quando eu proibir que ela viesse. Você aí imaginou se ela... Foi bom ela ter pegado essa grana. Foi, foi. Foi bom demais. Eu não posso imaginar minha mãe aqui assistindo essa cena. O teu nesse estado que é isso. Ia ser terrível, né? É emoção demais pra uma pessoa da idade dela. Olha o Alexandre. Alexandre! 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 Pra onde é que eles vão? Calma, calma, calma. Ele tem que voltar pra cela, dona. Mas por quê? Nós viemos aqui visitá-la. Eu trouxe até um bolo. Hoje ele não fala com mais ninguém. Não fala assim, por favor. Só cinco minutos. Eu juro que eu não vou demorar. Só fica lá dentro. A gente sai rapidinho. É verdade. Acabou a visita. Não, 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 por favor, seu guarda. Olha, nós somos os irmãos dele. Todos parentes. Hoje é o aniversário. Vamos falar alguma coisa. Ele tá muito violento. Quase matou um cara. Ele hoje não fala com mais ninguém. Seu guarda, por favor. Diná! Ele tá descontrolado. Pode ser perigoso, Diná! Contra mim ele não tem nada, Diná! Que isso? Não, gente. Calma, gebracht. Calma, disse. Calma. Imagina, ela tá nervosa. Ela falou sem pensar. Eu não quis acusar ninguém. Tá doer? Ai, ai, ai! Tá doer! Vai lá, vai lá, ele tá passando mal. Ele tem que voltar pra Infermaria, por favor. Ele tá passando mal, ele tá passando mal pra Infermaria. Chega o médico. Não quero mais aquele que me disse, não vai. Não viu a confusão desse diabo, amor. É por causa dele que tem muita gente machucando. Ele tem mais o que morrer. Chega o médico. Chega o médico. Chega o médico. Ele tá passando mal. É por causa do meu irmão. É por causa do meu irmão. Infermaria! 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 Ele arrobou o armário que ele se lixe. Cadê aquele garoto que tava aqui? Tá na sede, Lourinho, aquele doido. Ele arrumou o armário que ele tinha. Tá na sede. Tá na sede. Ajuda ele, doutor! Ajuda ele! Ajuda ele! Que engraçado. Tá rodando? Tchau, é. 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 Passei pra dar um beijo na mamãe. Tchau, é. 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 Eu vou falar com o Alberto. Eu quero que vocês dois ajudem ela. É bom. Ela gosta muito do Alberto. A gente vai fazer o que for possível. Alô? É da casa dela. É o marido dela. É. Como é que é? Sei, sei. Sim, mas... Mas o que aconteceu? E quando foi isso? Sei, sei. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Ah. Tá, tá. Tá, eu tô indo pra aí agora. O que aconteceu, Théo? Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu, Théo? O que houve de Théo grave? Aconteceu alguma coisa na prisão. O Alexandre tá morto? O salvo de Davi. Salvo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma a vaidade nem júrica a nós. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. e a sua salvação. E a sua salvação. A sua salvação. Tchau, tchau. 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 Não fica triste, amor. Tchau. 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 Samuel. Eu soube que o Alexandre voltou o vale esta noite. Ele foi forçado a fazer isso. E aí está prisioneiro dos espíritos inferiores mais uma vez. Eu cheguei a ouvir os gritos dele Estou horrível Mas pelo menos suas vítimas terão alguns momentos de tranquilidade Menos o Theo A situação dele é muito difícil O Theo foi hipnotizado pelo Alexandre E a coisa foi feita de uma maneira tal que para os médicos da terra O Theo não passa de um louco agora De um desequilibrado mental É uma pena ver gente inocente sofrendo na terra Por causa de um espírito igual ao Alexandre Mas a caminhada dele já começou Depois nós temos que pensar que por mais que ele E as pessoas que ele persegue estejam sofrendo Todos estão bem próximos de se libertarem É verdade Maldito Meus olhos Me ajuda imagination Maldito Sevei... A luz queimando como fogo. Os centros dispararam. Verdade, Alexandre. Um suplício horroroso. Uma luz violenta projetada no meu rosto. E eu aqui. Quero suportar esse tormento. Você acha que você não merece isso? Não fiz nada pra eles. Você disse que não fez nada pra eles. Portanto, essa perseguição é sem propósito. Sou inocente. O filho de Otávio também é inocente. E você o conseguiu. E eu e Raul continuam sendo vítimas da sua vingança. Diferente. Não é diferente. É a mesma coisa. Eles sofrem por sua causa. E você continua sofrendo por causa dos outros. Ajuda. 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 O amor de Deus. Ajuda. O amor de Deus. Até que, enfim, você pronunciou o nome de Deus. O que você falou com o Valdemiro? Eu pedi que ele me perdoasse por eu ter interrompido a vida dele. E ele? Eu me esqueci. Meu Deus. Eu aliviei um peso que tinha no meu coração. Quanto tempo perdido. Aqui o tempo não conta, né? O importante é que você reconhecer os teus erros. Só o que eu e o Deus. O Otávio vem lendo. Depois a gente começa. Saiu só porque você chegou. Eu sei. Bem-vindo. V Severo. Segue. Segue. E aí